Música Para você ligado no Acta Esportes, vamos falar logo de premiação do melhor jogador do mundo. Lionel Messi mais uma vez eleito o melhor jogador do mundo na premiação. Nessa solenidade também Vinícius Júnior, Vini Júnior também ficou com uma importante premiação. Ganhou o troféu Sócrates por envolvimento em causas sociais. Parabéns, portanto, a mais um brasileiro nessa premiação. E hoje começa a grande decisão da Copa Alagoas de Futebol, categoria sub-17. Mais uma realização da Federação Alagoana de Futebol. Azurra e CRB fazem a primeira partida hoje às 3 da tarde no estádio Orlando Gomes de Barros. O Orlandão lá na cidade de União dos Palmares. O jogo da volta acontece em Maceió no estádio Repelé no próximo dia 8 às 14h45. O CRB faz a segunda partida em casa depois de um sorteio que foi realizado lá mesmo na Federação Alagoana de Futebol para definir a sequência do bando de campo. Vamos falar de futebol feminino, vamos falar de seleção brasileira. O técnico Arthur Elias deve fazer uma mudança para mais um amistoso contra o Canadá que acontece hoje terça-feira. Tudo isso em preparação para os Jogos Olímpicos de Paris que acontecem daqui a dois meses. Isso é a preparação, uma nova fase que vive a seleção brasileira de futebol feminino depois da saída da técnica Pia. Um abraço para você que esteve com a gente aqui no Acta Esporte. A gente volta depois. Até lá. No Brasquei Explica de hoje, vamos falar sobre como os cursos do Aprendim no Flechal vão ajudar moradores da região a se preparar para o mercado de trabalho, seja para empreender ou arrumar um emprego. Desde setembro, já foram oferecidas 60 vagas para os cursos de mecânica para motocicletas, manicure e pedicure e pedreiro de alvenaria. Os cursos estão sendo definidos em consultas junto à comunidade e especialistas. Os alunos têm transporte gratuito e ao final de cada curso recebem um certificado. Em setembro, também aconteceu a primeira oficina de comunicação comunitária com atividades e capacitação técnica com profissionais da área. Outros cursos e parcerias serão anunciados em breve. O Aprendim no Flechal faz parte do projeto Flechais. 23 medidas socioeconômicas estão sendo implantadas na região, promovendo acesso a serviços públicos e incentivando a economia local. Para saber mais, acesse braskem.com.br barra alagoas.